Na noite desta última terça-feira o corpo de bombeiro foi acionado a comparecer no bairro Jardim dos Bandeirantes na rua Capitão Rui Luiz Teixeira, princípio de um incêndio em uma residência O bombeiro rapidamente chegou aqui, mas vamos saber agora com o bombeiro Farias Se vocês foram acionados, chegaram aqui no local, o que vocês puderam perceber desse incêndio que aconteceu? Bom, a princípio é uma estrutura de alvenaria, né? O incêndio estava na parte superior, na parte do telhado ali, né? E aí nós fizemos o combate, fizemos a extinção rapidamente, porque é um imóvel pequeno, né? Então foi feito o controle e a extinção Agora o senhor se referiu a imóvel que é pequeno, porque aqui parece que é um local que é separado mas é interligado a parte estrutural que é de madeira, isso poderia ter trazido aí um risco maior Isso, poderia ter passado para outras residências do lado, né? No mesmo terreno Mas como a ação foi rápida, né? Então a gente, nós conseguimos combater rapidamente, né? Até mesmo que a estrutura era de alvenaria, então facilitou Eu sei que vocês estão aí, chegaram, já deram início aos trabalhos para conter aí o fogo Mas conseguiu levantar alguma informação que poderia ter ocasionado esse sinistro? A princípio não, né? Vai ser abordado agora o proprietário para fazer esses questionamentos Trabalho realizado aí pelo corpo de bombeiro, caminhão, autobomba, quer dizer, do quartel até aqui Vocês fizeram uma ação rápida que proporcionou evitar uma tragédia Exatamente, trabalha com tempo resposta, né? Então, em questão de incêndio, a gente verifica que pode ser poucos minutos Uma casa pode ser consumida pelo fogo, né? Então, com o trabalho aí coordenado, a gente consegue rapidamente controlar e combater o fogo Às vezes as pessoas podem até questionar Ah, a questão de incêndio no período de seca Nós estamos num período que tem, na região, até mesmo no município, algumas chuvas E com isso não está tão calor E mesmo assim, já é alguns incêndios que vocês estão atendendo aqui na nossa localidade Sim, porque a questão de residencial, ela não se atenta somente à questão de época de seca ou época de chuva, né? A estrutura, ela é formada por vários fatores Então, o principal caso delas, às vezes, é uma instalação elétrica muito antiga Ou um equipamento elétrico que entra em curto-circuito Isso aí pode ocasionar qualquer momento ou qualquer época do ano Conversamos com o sargento bombeiro Farias, que esteve aqui juntamente com os demais Fazendo trabalho, ó, este é o local onde aconteceu aqui o sinistro Por recomendações até do corpo de bombeiros Eles pediram para que nós nos metássemos até esse momento aqui para não adentrar Tanto é que está vazando água da caixa, caindo lá no interior dessa residência A gente pode observar daqui que o forro que era de PVC, todo ele já caiu E as informações é que ninguém ficou ferido, apenas danos materiais A respeito aqui desse incêndio que aconteceu nessa residência localizada no bairro Jardim dos Bandeirantes Na rua Capitão Rui Luiz Teixeira E aí E aí E aí